Agora, ah, mas eu gosto desse momento especial, dona Mari, olha só. Eu também, Isaia, eu adoro esse momento. Como ficou mais bonita a tela, né, ó. Também acho. Só mulheres bonitas. Mulheres bonitas, tem dinheiro também que a gente vai entregar, então olha, muito especial. Ah, tá, pensei que era com dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Isaia, o Monique, a ganhadora da semana, está levando aí 500 reais. Monique, seja bem-vinda ao TVC Agora. Obrigada. Vai ter sorte lá em Três Lagoas, hein, Monique? Pois é. Monique, fala pra gente, vem boa hora? Com certeza, gente, sou recém-formada. Então, assim, tá vindo em ótima hora. Olha, e você é formada em quê? Eu sou médica. Olha, gente, médica, parabéns, parabéns. Obrigada. Israel, por favor. Não sei se é isso que eu falo. O que você comprou no Trilhas da Amazônia? Eu comprei uma paleta, tava no meu horário de almoço, queria uma sobremesa, fui lá, falei, vou pegar uma paleta e concorri ao sorteio e aí ganhei. Gente. Olha aí, gente. Eu faço questão, toda vez que vem aqui uma pessoa que ganha um prêmio, faço questão de perguntar isso, porque pra você parar de ficar pensando que essa promoção não funciona, que eu não ganho nada, tá aqui a Monique, que é prova. Foi lá, foi lá, na hora do almoço, início de carreira é difícil, né? Com certeza, gente. Pois é. Calma, tem muita coisa ainda por vir. Se Deus quiser. Foi lá, comprou uma paleta, quanto você pagou na paleta? Doze reais. Gente, doze reais, doze reais. Por favor, Mário Verda, entrega pra ela. Já posso entregar, né? Nota por nota, Monique. Quinhentos reais. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos reais, todo seu. Olha aí, gente. Pra você utilizar como quiser e também voltar lá no Trilhas, não é isso mesmo, Verusca? É isso aí, gente. Parabéns, Monique. Obrigada. Detalhe, ela se cadastrou na quinta e concorreu na sexta, gente. Tá vendo, gente? É super verdade. Passa na Trilhas e também tem outras empresas aí que vocês podem se cadastrar. Faça como a Monique, cadastre, acredite e bora, porque é verdade. Agora o Trilhas da Amazônia tá com sorte já, porque já premiando já várias pessoas, né? Sim, claro. Lá é pé quente, né? Pé quente. Estou passando hoje pra comprar o meu açaí. Hoje mesmo. Deixa eu falar com a Monique novamente. É verdade que você é a rainha de faturar prêmios? Não, primeira vez, gente. Ó, o azar tava comigo, mas a história mudou, viu? Lavou. Lavou. De alma lavada. Ufa. É? É. Agora eu virei também cliente fiel, né? Com certeza. Deixa eu segurar o microfone pra você. Com essa mão. Não, essa mão já tá cansada. Essa mão, pode pôr a mão. Põe... Não, só isso. Aí, ó. Agora faz. Hum... Hum... Pronto. Estou recebendo toda a sua energia positiva. Hum... Passa, Monique. Fica mais um pouquinho comigo. Tá aí, gente. A Monique foi na Trilhas Amazônia, comprou uma paleta de morango com... Leite condensado. Nossa. Uma delícia, gente. Nossa. Que delícia. Com 12 reais, fez o cadastro, pagou. A Verusca já instrui ali. Todos funcionam também, já instrui fazer o... Todos, todos. Coloca um QR Code. Coloca um QR Code, preenche com seus dados e acredita, gente. Vale a pena. Que bacana. Não dói, não custa nada esse cadastro. Olha aí. Detalhe importante, o pessoal pergunta quanto paga. Nada, gente. No ato da compra, o atendente, a Verusca, seja quem for, fala assim, olha, essa aqui é a loja, nosso comércio está participando dessa promoção, basta você mirar a câmera do seu celular para o QR Code lá no caixa. Muito rápido. Não é esse aqui, ó. Exatamente. Não é esse aqui, que você já vai cair direto no nosso sistema de cadastro. Cadastrou, como a Monique fez, na quinta, ou mulher de sorte, viu, na sexta, pau, 500 reais. Tá aí, na terça-feira, vem aqui receber grana sobre grana, peixinho sobre peixinho. Pois é. Hoje é peixe, né? Hoje é peixe. A gente está aproveitando lá para pescar os peixes, né? Antigamente, quando a passar teve onça. Agora é peixe. Então, participe. Mário Verdano. Verusca, eu queria perguntar para você, a Monique comprou paleta, mas o que mais o pessoal vai até a trilha e encontra lá? Nós temos paletas, picolés, sorvetes de pote, sorvete por quilo. Temos também, Mário, o açaí. Olha aí, gente. O nosso açaí é puro. Eu não sei se você percebeu, mas a nossa pergunta tinha tudo a ver. Tudo a ver com açaí. Inclusive, se você está chegando agora, responde para a gente. Açaí para você tem que ser puro ou pode ter frutas, leite condensado, leite em pó. Responde aí para a gente, viu? E também tem outra novidade lá na trilha, o milkshake de café. Olha, gente. Super refrescante. É o gelado, né? Esse geladinho que estão falando aí. Eu já ouvi uma matéria dizendo... Vou mandar um para você. Olha aí. Olha quem está de olho lá. Já está... Já está querendo. A dona Isa está aqui nos bastidores já querendo. Ela falou Israel. Não, ela falou Isa. Isa. O Verosky, onde que fica a trilha da Amazônia? Nós estamos no centro de Três Lagoas, na rua Munir Tomé, número 231. Facinho, esquina, quase esquina ali com a Oscar Guimarães. Está vendo, gente? Passa lá. Passa lá. Além da trilha da Amazônia, temos outras lojas também, outras empresas. Munique, você ganhou R$ 500, mas a senhorita ainda pode ganhar na bicicleta elétrica. Será que eu ganho, gente? Tomara. Já pensou? Muito obrigado por estar vindo. Boa sorte. Boa sorte para você também. Obrigada. Continue bombando aí no açaí, no sorvete, no picolé. Trilhas da Amazônia. Gente, pode ir lá. Vai lá, que é bom mesmo. Obrigado, Mari Verdam. Por nada. Você fica, menina. Eu fico? Lógico que você fica. Então tá bom, vou ficar. Por favor, podem sair por aqui. Obrigado, viu?